Jardim 2, agora nós vamos para a nossa atividade da apostila. Vamos abrir na página 56, que é essa aqui, e na página 57, que é essa aqui. Vamos fazer primeiro a data, dos dois lados aqui, onde está pedindo para colocar a data. E vamos ver na página 56 o que nós vamos ter que fazer. Vamos lá? De peça em peça, montamos uma casa. Recorte as sete peças do anexo 4. Monte uma casa e cole aqui. Lembra que a Tia Manda falou que nós não íamos poder colar a figura que nós estávamos montando? Porque agora nós vamos montar uma casa. Peça, bem bonita. E nós vamos colocar aqui na nossa apostila. Lembrando que precisamos usar as sete peças e elas precisam se tocar. Olha aqui a da Tia Manda. Elas estão juntinhas. Não posso colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui. Não, olha lá. Eu usei as sete peças. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vocês vão montar. Não precisa ser assim. Usem a criatividade de vocês aí em casa, que eu sei que vocês são muito criativos. E aí, vocês colem ela aqui. Combinado? Caprichem, hein? Agora, nós vamos para a página cinquenta e sete. Vamos ver o que está falando aí? Minha casa é assim. Acompanhe a leitura da quadrinha que Tereza fez sobre a casa onde mora. Olha lá. A Tereza e a casa dela aqui. Vamos ver o que ela escreveu? Esta é minha casa. Para mim, é a mais bela. Aqui tem no meu cantinho e sou muito feliz nela. Ai, que graça. Eu também tenho a minha casa e sou muito feliz na minha casa. E vocês aí? São felizes também? Ah, são, né? Agora, vamos ver o que está pedindo aqui. Vamos lá. Número um. Qual é o seu cantinho preferido da sua casa? Por quê? Explique aos colegas. Vocês aí em casa, qual é o cantinho preferido da sua casa? Quarto, a sala, o quintal, a cozinha. Vou falar aqui. O meu lugar preferido, o meu cantinho preferido da minha casa é a cozinha. Sabe por quê? Porque eu gosto de cozinhar. Então, lá na cozinha eu faço bolo, faço macarrão, faço as minhas receitinhas ali. Também porque eu gosto de comer também, né? Ah, tem dia que a minha mãe faz a comida lá e eu, ó, como tudo. Então, esse é o meu cantinho preferido. Lá na minha casa, o meu cantinho preferido é a cozinha. Porque além de cozinhar, eu gosto, ó, de comer tudo. E vocês aí em casa? Qual o cantinho preferido de vocês aí? Por quê? Hum, que legal. Conta aí para a mamãe, para o papai, para quem sai fazendo atividade com vocês. Combinado? Agora, o número 2. Desenhe o seu cantinho preferido na sua casa. E agora, o que vocês vão fazer? Vão usar a criatividade. E vão fazer um lindo desenho aqui nesse espaço. Né? Vai desenhar. E quem gosta do quarto? Vai fazer o quarto. Faz a cama, faz o que tem no quarto. Quem gosta da brinquedoteca? Vai fazer a brinquedoteca. Eu, a tia Amanda, vou desenhar aqui a cozinha lá da minha casa. Vou fazer o fogão, vou fazer a pia, vou fazer a mesa, vou fazer tudo igualzinho. É a minha casa. Né? Só que do jeitinho que cada um sabe fazer. Né? Não tem certo, não tem errado. Vai fazer do jeitinho que vocês sabem. Que eu sei que vocês sabem, que vocês estão caprichando nas atividades. Turminha, por hoje é só. Um grande beijo. A tia Amanda está morrendo de saudades, viu? Beijão. Até a próxima atividade, hein? Caprichem! Tchau! Amém.